E olha só que história bacana. O pequeno paranaense que vinha lutando pela vida conseguiu uma vitória na justiça. É o Pietro de Oliveira. Ele tem uma doença rara e precisa tomar um remédio considerado um dos mais caros do mundo. Depois de uma ação judicial, a família conseguiu o direito de receber gratuitamente a medicação. A doutora Adriana é a responsável pela aplicação do medicamento. O Zolgesma, que custa 12 milhões de reais, é a única esperança do pequeno Pietro ter uma melhor qualidade de vida. Se a gente entrar nessa questão de valor, quanto custa uma vida? Então o que realmente importa aqui é a qualidade de vida da criança, o quanto a criança vai ter de ganhos com isso. Então muitas crianças depois que começaram o tratamento para a AMI, conseguiram ter força de tronco, sustentar a cabeça, diminuir o tempo de respirador. Outras que já eram um pouco mais fortinhas em tronco, melhorou a força da perna, estão caminhando. Antes dos 30 dias de vida, Pietro foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AMI. Uma doença genética rara, progressiva e muitas vezes letal, que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e em última instância respirar. A gente começava a observar e eu, no banho, tentava estimular o Pietro para ele se mexer e ele não se mexia. Não. Dali o coração só foi apertando até que com 18, 20 dias saiu o resultado do exame e veio a confirmação que ele tinha AMI. Desde que nasceu, Pietro recebe o tratamento aqui no Erastinho. O medicamento lhe foi aplicado por volta das 5 horas da tarde. Depois, o menino precisa ser observado por aproximadamente 3 horas até receber alta. Um momento especial na vida da família e dos amigos, de muito sentimento envolvido. O medicamento só foi autorizado após uma ação na justiça. Nós tivemos 3 negativas, mas felizmente, após a sustentação oral, veio o primeiro acórdão do Paraná favorável. Então, o Pietro, além de estar recebendo essa urgência, ele está abrindo portas aqui no Paraná para as demais crianças receberem também esse tão sonhado medicamento. A corrida contra o tempo alavancou ainda uma campanha nas redes sociais e mobilizou pessoas. Foram quase 800 mil reais arrecadados. Pique, peio, piques, né? QR Code é todo da família e as doações eram todas para a família. Após a única dose que vai corrigir o DNA e passar a produzir uma proteína que o Pietro não conseguia, a fisioterapia será indispensável. O remédio vai proporcionar uma qualidade de vida, um futuro melhor para o Pietro. Talvez não era nem para ele estar entre nós nos próximos meses ou nos próximos anos aí se ele não fizesse o medicamento. E hoje é colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sem dúvida nenhuma e toda vez que a gente coloca um tipo de história dessa no ar, as pessoas ficam muito comovidas e esse tipo de dificuldade que muitas famílias têm não são apenas aí do Pietro, né? Não vou dizer que é mais comum do que a gente pensa, mas volta e meia a gente ouve casos aí, medicamentos caros que não estão na lista do Sistema Único de Saúde e infelizmente as famílias têm que recorrer à justiça para conseguir a medicação dessa forma gratuita. A gente também acompanha outros casos, sempre o Ministério Público pode ser acionado nesses casos para aí sim ser possível uma ação judicial e junto com o Ministério Público conseguir essas medicações que são caras, para doenças raras, mas em que a família só espera isso que a gente viu aí na reportagem, né? Poder dar uma sobrevida e qualidade de vida e para que o Pietro siga aí crescendo com saúde é o que todos nós torcemos aqui.